O governo federal participou ativamente de todas as operações que hoje o Exército pode fazer juntamente com a Força Nacional de Segurança Pública para dar suporte aos governadores. Porque hoje o Brasil tem uma visão de garantia da lei e da ordem muito moderna. Nós não consideramos que seja correto instaurar o pânico, instaurar o medo, criar situações que não são aquelas compatíveis com uma democracia. Numa democracia você sempre tem de considerar legítimas sem indicações, mas há formas de reivindicar. Eu não considero que o aumento de homicídio na rua, queima de ônibus, entrada em ônibus encapuçado seja uma forma correta de conduzir o movimento. Eu fiquei estarecida ontem, que eu estava lá em Juazeiro, quando eu vi as gravações divulgadas por uma televisão, a TV Globo, sobre o fato de que há outros interesses envolvendo toda essa paralisação. Isso não é correto. O governo federal prontamente vai agir em suporte, apoio aos governadores, sempre e quando eles peçam. Nós não podemos entrar em nenhum desses processos sem a solicitação dos governos. Mas em os governos solicitando, isso ocorreu em todos os casos, no Maranhão, ocorreu no Ceará, agora ocorre na Bahia, nós teremos a presença garantida do governo federal em todas essas questões. Eu aguardo, com muita expectativa, o desenrolar de todos esses acontecimentos, porque eu acho que nós estamos num momento muito especial do Brasil. E é importante que, mais uma vez, a democracia e as formas democráticas de solução desse tipo de conflito sejam aquelas que, de fato, vão vigir, vão ser implementadas. Eles merecem investir, presidente? Eu não vou discutir isso agora. Eu considero que não é possível esse tipo de prática. Vai chegar o momento que vão anistiar antes do processo grevista começar. Eu não concordo com isso. Acho que, se houve, por reivindicação, eu não acho que as pessoas têm de ser presas, nem de ser condenadas. Agora, por atos ilícitos, por crimes contra o patrimônio, crimes contra as pessoas e crimes contra a ordem pública, não pode ser anistiar. Se você anistiar, aí vira um país sem regra. Agora, eu repito, acho que você tem de respeitar democraticamente os movimentos e suas reivindicações. Não concordo, em alguns casos, de maneira alguma, com o processo de anistia que parecem sancionar qualquer ferimento da legalidade. Não concordo, não vou concordar. O direito é o direito de partidência? Olha, minha querida, isso é uma questão que tem de ser debatida no Brasil. Nós, no governo federal, temos uma posição quanto a isso. oficina recent nasce da localização. E aí E aí E aí E aí E aí